Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos com o nosso programa Educar para Crescer. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos, a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar. Nós só temos a agradecer sempre a todos por todo esse carinho que recebemos sempre. E o nosso programa de hoje, lembrando aos nossos ouvintes, que nós temos agora também, além do número da nossa rádio, para aqueles que podem telefonar, né, 3386-1400, e pelo WhatsApp 984-86-7633, 984-86-7633. Também agradecemos ao pessoal da internet, que através do site www.radiorriodejaneiro.am.br, estão nos assistindo. E a toda essa turma do Facebook, que sempre a gente recebe o retorno, né, do Facebook aqui da rádio, do quantos irmãos que, com tanto carinho, estão aí compartilhando conosco os temas que aqui passamos no nosso Educar para Crescer. Como vocês observaram, semana passada nós colocamos uma gravação que tivemos a oportunidade de fazer com a nossa Gladys Pedersen, lá do Rio Grande do Sul. Não pudemos vir, né, problemas de saúde, mas já está tudo sob controle. E hoje estamos aqui com o nosso Sérgio Daimon, que irá conversar conosco sobre as leis morais. Então, vou passar a palavra para que ele possa, então, cumprimentar os nossos ouvintes, e falar da sua casa espírita, horário das reuniões públicas, da evangelização, endereço, telefone. Sérgio. Meus queridos amigos, é sempre uma alegria nós estarmos aqui, né, mais feliz ainda por duas coisas. Primeiro, por ver a Marilena recuperada aqui dos pequenos problemas que ela teve. E segundo, também faço coro com o que ela sempre fala, esse carinho, essa recepção maravilhosa que é aqui a Rádio Rio de Janeiro, né. Eu sempre, todos os lugares onde eu falo e tudo, eu não deixo de carinhosamente falar da rádio, porque é realmente uma extensão lá de cima, aqui embaixo. É verdade. É uma verdadeira extensão mesmo que nós temos aqui, né, esse ambiente maravilhoso. Só quem está aqui dentro é que pode sentir tudo isso, né. Então, fico muito feliz, obrigado mais uma vez a você por esse carinho e essa deferência aí de me trazer até aqui. A nossa casa é o Grupo Espírita Alta de Sousa, fica ali no Maracanã, na rua Almirante João Cândido Brasil, 335. Ninguém sabe onde fica essa rua, tá. Mas é uma rua que é um desafio, por aqueles que vierem da Avenida Maracanã, através da Praça Vanharja, terão que passar pela prova da tentação de 14 restaurantes antes de chegar ao Alto de Sousa. Então, é realmente um teste de perseverança para muitos, né. Então, fica fácil chegar, é só olhar aquela quantidade de restaurantes que tem nessa rua, Almirante João Cândido Brasil, facilmente vocês vão achar a última casa. Depois de todos os restaurantes, tá, nós estamos lá. Às segundas-feiras, às 15 horas, às quartas e sextas, às 20 horas. Mas, aqueles que quiserem, podem chegar às 19 horas, porque na quarta-feira nós fazemos um estudo aberto sobre o livro Consolador. E na sexta, nós fazemos o estudo de uma obra de André Luiz, que me parece agora que eu acho que é Obreiros da Vida Eterna, porque já tinha acabado um, entrou outro e eu perdi a sequência. Certo. Mas, quem quiser pode chegar às sete, está aberto lá a casa desde as sete horas. E a nossa evangelização é também às quartas-feiras, por volta de 15 para as oito da noite, né. E enquanto nós temos a reunião pública, a criançada fica no outro andar na nossa evangelização. Muito bem. Grupo Espírita Alta de Sousa. E agora, nós vamos, então, passar ao nosso momento de reflexão, com relax, sempre a gente busca algo ligado ao nosso tema do programa. E hoje, Leis Moraes, tiramos mais uma vez do site do momento.com.br, que é da Federação Espírita do Paraná. Leis Moraes A lei de gravitação universal é uma das leis que regem o mundo físico. Isso ninguém pode contestar. Da mesma forma que existem leis regendo o universo físico, há leis que regem o mundo moral. Jesus a elas se referia quando acelerou. É mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei. Sabemos que não poderia referir-se Jesus às leis humanas, tão falhas ainda. Muitos crimes são cometidos no mais completo anonimato. Como poderiam as leis humanas punir tais infrações se delas não toma conhecimento? Jesus conhecia em totalidade os mecanismos que regem as leis morais. Ele sabia que nenhuma infração passa despercebida. Sabia que todos nós estamos nelas mergulhados e que jamais as poderemos burlar sem assumir as consequências. Dessa forma, nenhum tio da lei se perderá. Todos os nossos pensamentos e atos equivocados estão registrados nos arquivos sublimes à espera da devida reparação. Assim como todos os pensamentos e atos conformes com essas leis estão creditados em nossa economia moral. Constituindo-se em méritos luminosos em nosso favor. Quando Jesus afirmou que a cada um será dado conforme suas obras, resumiu de forma esplêndida o mecanismo da justiça divina. Não há nada mais consolador do que saber que cada um responderá mais cedo ou mais tarde pelos atos cometidos. Assim, não temos mais que nos ocupar nem nos agastar com os equívocos dos outros. As leis humanas cuidam deles. E o que porventura escapar das leis dos homens, não escapará das leis divinas. Quando Pedro, o apóstolo, questionou o mestre acerca do destino dos homens corruptos e injustos de sua época, Jesus respondeu sabiamente, Não se preocupe com eles, Pedro. Eles viverão. A resposta do mestre foi curta, mas profundamente sábia. Jesus sabia que a vida não cessa. Sabia também que logo mais os infratores teriam que refazer os equívocos e ajustar-se com as leis, das quais não se perde nenhum tio. Assim, quando a leviandade e a corrupção, a violência e a indiferença dos homens nos incomodar, tenhamos uma única certeza. Eles viverão. Não nos desesperemos, pois cada um receberá conforme suas obras. São dez as leis morais que regem a vida. São elas, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Essa classificação das leis foi trazida pelos espíritos superiores. Esse assunto e outros tantos que nos dizem respeito se encontram desenvolvidos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É um livro de fácil leitura, pois está disposto em forma de perguntas e respostas, todas encadeadas didaticamente. Redação do Momento Espírita, com base no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 14 e 17, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, e em O Livro dos Espíritos, parte 3 de Allan Kardec, editora FEB, em 19 de julho de 2010. Rádio Rio de Janeiro Observamos que a data desse texto que escolhemos é 19 de julho de 2010, mas parece que é para hoje, não parece? Perfeita, não é? Então, queridos ouvintes, como nós estamos nos comportando, agindo em nossas vidas, refletindo, caminhando com relação às leis morais? Sérgio. Helena, olha só, nós temos visto que a obra de Kardec simplesmente é uma coisa apaixonante, porque quando nós, eu digo isso, não é fanatismo nem nada não, mas é apaixonante, por quê? Pela atualidade dela. Quando nós estudamos essa parte terceira de O Livro dos Espíritos, que trata exatamente das leis morais, nós ficamos impressionados como é que nós vamos pegando as perguntas e olhando para a vida atual e vamos vendo a atualidade. Eu até brinco às vezes dizendo, olha gente, amanhã Kardec está lá na Avenida Passos autografando o Livro dos Espíritos que ele acabou de lançar. Já estamos pertinho, 18 de abril, já está chegando aí. Aliás, semana que vem, no nosso programa, é a terceira terça, será o Antônio Carlos falando sobre o Livro dos Espíritos. Então, quando nós entramos nesse aspecto das leis morais e olhamos tudo o que está acontecendo à nossa volta, e esse texto é de uma felicidade impressionante, nós vemos a dificuldade das pessoas, e o que é pior, o que eu acho pior, dentro até do próprio movimento espírita, as pessoas conseguirem conciliar as coisas, conciliar as suas paixões, conciliar a sua visão das coisas com aquilo que a doutrina nos ensina. E por quê? Porque quando nós pegamos essas leis morais, nós vamos vendo que quando os Espíritos revelaram a Kardec que as leis estavam inscritas na nossa consciência, era uma verdade muito grande, porque o que nós observamos, nós trazemos dentro de nós aquilo do certo e do errado, do bem e do mal, ou seja, as leis morais estão todas elas dentro de nós. As leis materiais regem o universo, como começa essa página, e regem também a nossa materialidade, o nosso corpo. O nosso corpo é um conjunto de leis perfeitas, porque é um organismo, uma máquina fantástica, maravilhosa. Uma senhora construção, podemos dizer futurista. Perfeita, perfeita. Às vezes até a gente, quando vê, por exemplo, um osso, quando a gente olha um osso, é assim, que coisa mais feia. Como é que ele pode ser todo tortinho para um lado e para o outro? Mas olha, cada dobrinha daquele na cabeça de um fêmur, tudo tem uma lógica, uma explicação, uma utilidade, um movimento. Então, a gente vê a perfeição que é. E a perfeição, ela não está ligada, muitas das vezes, à beleza. A perfeição é da utilização daquilo. Quantos movimentos nós fazemos com as mãos? Não, hoje eu fui para a revisão, porque fiquei liberada da tipóia. Eu fiz uma fratura aqui, tem um nome interessante, aqui no úmero, junto ao ombro, e já estava calcificado. E agora vou ter que fazer fisioterapia, porque eu não levanto o braço. Mas a gente ficou, como que tudo se harmonizou para voltar a ser, não total como era antes, mas como se reconstrói. Olha a sabedoria divina, a gente olha as nossas células, nosso corpo. A gente tem um ferimento, uma coisa, como aquilo se recompõe? Uma das coisas, uma das peculiaridades mais interessantes do nosso corpo é exatamente a nossa epiderme. Nós trocamos essa epiderme a vida inteira. A vida inteira as nossas células se trocam, mas nenhuma manchinha se perde. Tudo, você tem uma renovação constante do teu tecido externo, vamos dizer assim. É, na velhice fica cansadinho, começa as rugas, mas está sempre renovando. Mas está sempre renovando. Então isso mostra a perfeição divina nisso tudo. E aí, voltando ao nosso tema das leis morais, o que mais impressiona é como as pessoas não percebem essas leis dentro de si. Nós temos esse alerta, esse chamamento o tempo todo pela vida nos conduzindo para o lugar certo e a gente desvia, a gente conduzindo para o lugar certo e desvia. E quando nós estudamos essas leis, nós vemos o quanto nós temos que ser equilibrados. E é um convite, é um convite, Sérgio, que a gente faz aos nossos ouvintes. Peguem o livro dos Espíritos, vejam as leis que estão colocadas lá em o livro dos Espíritos. Tem coisas lindas, maravilhosas para nós introjetarmos. Na lei do trabalho, quando ele fala sobre a educação, ele diz não a educação intelectual, a educação moral, e não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres e que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Está lá na lei do trabalho, depois da pergunta 685, para quem quiser pesquisar. Vale a pena, não é, Sérgio? Não, vale a pena mesmo. Eu até ainda ia brincar com a Mariana e ia dizer, olha só, se nós vamos falar das leis morais, você vai precisar de 10 programas, porque tem que ser um programa para cada uma e esse mesmo vai ser pouco. E tem muito conteúdo, né? Porque tem muito conteúdo. Cada pergunta, às vezes, a gente vai longe, né? Então, hoje, quando a gente olha para tudo o que está acontecendo, as pessoas aí, exatamente como está na nossa página, quase que se digladiando a alma por tão pouco. E aí a gente vem aqui, logo na primeira pergunta da parte terceira, né? O que se deve entender por lei natural, tá? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, veja que logo de saída, na primeira resposta, os Espíritos já deram a fórmula para nós. Fugiu da lei de Deus, você é infeliz. É isso aí. Você fugiu dessas leis, você é infeliz. Então, por isso que hoje nós vemos quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas sofrendo. Por quê? Para quê? Exatamente porque não conseguem se libertar de si próprias, não conseguem se melhorar, não conseguem progredir dentro da vida. Porque você vê, e nós vamos chegar mais lá na frente, quando ele fala, qual é a coisa que mais, até na própria lei do trabalho, acho que é no início dessa resposta aí. O que ele nos diz? O que mais atravanca na lei do progresso? O egoísmo. Exatamente. Então, hoje, as pessoas são muito egoístas. E são egoístas, não digo nem na forma material. Elas são egoístas na defesa dos seus pensamentos, que nem sempre são corretos. Nem sempre são corretos. Seguem linhas de pensadores que, certamente, muitas das vezes, quando retornar à espiritualidade, devem amargar aquilo que escreveram. Exato. E o texto foi muito feliz, não é? Quando ele lembra a resposta de Jesus, não é? Vão viver. Viverão. É, exatamente. Ele me dizia o quê? A gente vai ter... É vida eterna. É. Vamos desencarnar, reencarnar e ter que resgatar esse negócio todo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é? Exatamente. Não tem jeito. Então, hoje, há um desvirtuamento da sociedade em função disso tudo. Nós vemos que, hoje, nós temos o quê? O eu contra eles e eles contra mim. Então, são radicalismos de todos os lados. E muitas vezes brigam, não sabem nem por que estão brigando. É na religião, é na política, é de tudo. E são pessoas que, a grande maioria, se você perguntar por que isso, por que você está fazendo? Não tem resposta. Não tem resposta, não tem resposta, tá? Porque ou são movidos por algum tipo de interesse, ou não conseguem ter resposta. Porque não leem, não sabem. Há pouco tempo eu estava vendo até um WhatsApp, um camarada dando aula sobre uma determinada palavra que é muito empregada hoje, não convém agora para nós estarmos citando aqui. E eu estava lendo aquilo ali e vendo, pois é, quantos desses que saem aí com essas bandeiras na mão, pregando isso assim, falando mal dos outros, conhecem o que é isso? Que movimento foi esse? O que aconteceu com ele no passado? Não leem, não leem história, não leem nada. Isso são meros papagaios repetidores. E sofrem por isso. Sofrem porque se afastam disso tudo. Se afastam do caminho certo. E aí, está aí, nesse trechinho que você leu, o que é? A educação. Educação. O que falta é a educação. Educação. Porque lá no Consolador, nós vamos ver que Emmanuel é muito claro para todos nós lá. E é exatamente o que falta hoje, quando ele diz, a maior de todas as universidades na face da Terra ensina, mas só a família educa. É exatamente isso. Só a família educa. E se a família não educar? Aí nós vemos aí essa massa de manobra para um lado e para o outro, né? Batendo cabeça aí, sofrendo, se angustiando, sem a mínima razão, sem a mínima necessidade. Quando poderiam ser felizes. Exatamente. Quando poderiam ser felizes. E, no entanto, nós vemos, ficam perdidos. É uma turma enorme perdida. É. Existe tanta coisa que precisa ser refeita, que precisa ser melhorada. Mas eu sempre digo que cada um de nós, né, Sérgio? A gente está aqui diante de um microfone, falando para o mundo inteiro, né? Porque com a internet, Facebook, a gente fala para o mundo inteiro. E a nossa responsabilidade é muito grande com a organização das nossas palavras, do nosso pensamento na direção do bem. Então, que cada um que tem dentro de si a certeza de como deve seguir o rumo de sua vida com a educação na direção do bem, que não tenha medo, que coloque em prática, porque o bem é bom, não é? Que a pessoa possa realmente, que não fique tímida de se colocar com as suas... Porque, às vezes, a pessoa tem vergonha de... Como antigamente tinham vergonha de dizer que era espírita, né? Hoje em dia, não. Dizem que dá status, né? Dizem que é espírita. Mas o negócio é que a pessoa não tem que ter vergonha. A pessoa tem que... Qual é a sua opinião? Com educação, com carinho, mostre a sua opinião com clareza para ajudar não só a sua família, mas aqueles que se apresentam no seu caminho. Eu também, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é uma... Vamos nos recorrer novamente a Emmanuel, né? O que ele dizia, né? Qual é o que de melhor você pode fazer pela doutrina espírita? Divulgá-la. Exatamente. E a divulgação não é só a divulgação através de livros, papéis, conferências, estudos. Não, é o nosso comportamento no dia a dia. Exatamente. É o nosso comportamento no dia a dia, né? Outro dia até, acho que foi lá no COI mesmo, num estudo na parte da manhã, eu estava falando uma coisa que serve até de alerta, principalmente para nós espíritas, né? Nós estamos aqui, por quê? Porque a doutrina vem lá, o consolador prometido, que veio revelar coisas novas. Está aqui, o livro dos espíritos. Quanta coisa nova ele trouxe para a nossa vida. Exatamente. Quantas muralhas ele tirou da nossa frente. Quantas coisas ele dissolveu aí que nós trazíamos lá do passado, né? E eu vou pedir a você que todas essas coisas que você vai falar agora, você coloque no segundo momento do nosso programa, porque agora está no horário do nosso intervalinho, então daqui a pouquinho a gente volta. Continua participando, está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060. Ou pelo e-mail revistafuturaespírita.gmail.com Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para conferir se você também tem direito a fazer o seu pedido de isenção, você precisa acessar o site enem.inep.gov.br entre os dias 2 e 11 de abril. Lembrando que, mesmo quem pedir a isenção agora, vai precisar fazer a inscrição do Enem depois. Ministério da Educação, Governo Federal. Seminário com Divaldo Franco. Venha comemorar os 91 anos de Divaldo Franco, o maior tribuna espírita, no seminário organizado pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que versará sobre o tema Depressão e Suicídio. As nossas casas espíritas estão recebendo cada vez mais pessoas com depressão e pânico, o que pode levar ao suicídio. 22 de abril, de 9 da manhã a 1 da tarde, no Metropolitano Via Parque. O convite pode ser adquirido pela internet, nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas. Informações, MAP, Movimento de Amor ao Próximo, 3392-5600, 3392-5700. Repetindo, 3392-5600, 3392-5700. Facebook, MAP oficial. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube-da-fraternidade-radio-rio-de-janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos Bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.am.br Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, AM Sola da Caternidade. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação. Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Lembrando que o nosso programa tem reprises. A reprise de hoje, às duas horas da manhã. Tem sábado, às sete horas da manhã. Domingo, às quatro horas da manhã. E também pela internet. Entra no site www.radiorriodejaneiro.am.br E vocês têm lá o programa. E pelo Facebook. Então tem N maneiras de vocês poderem ouvir o nosso Educar para Crescer. A nossa Rádio Rio de Janeiro precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes. E aqueles que puderem, é claro, entra no site e vê como pode colaborar. Lembrando da necessidade de atualização do cadastro, do CPF, para que vocês possam receber a boleta bancária em casa. Está faltando ainda de muitos ouvintes o CPF para que possa ser enviada a nossa boleta. E lembrando, hoje estamos aqui com o nosso Sérgio Daimon, falando sobre as leis morais. Lembrando o número, mais uma vez, do nosso WhatsApp. 984-86-7633. Ou pelo telefone da nossa Rádio Rio de Janeiro. 3386-1400. Antes de voltar, a palavra ao nosso Sérgio Daimon, para dar continuidade ao nosso tema. Nós temos aqui a ligação do Márcio Lima, de Belfor Roxo, por WhatsApp. Olá, Márcio. Na escuta, um abraço para você, Marilena, e o convidado. Muito obrigada, Márcio. Um grande abraço para você e essa turma aí, de Belfor Roxo. A Leontina, de Inhauma, também, por WhatsApp, tirando a hora do almoço para ouvir. Muito bom. Olha que legal, né? Obrigada, Leontina. Um abraço para você e toda a turma aí, de Inhauma. O Luiz Daílio, ouvinte assíduo também, do nosso Educar para Crescer, por telefone, ele nos diz, o caminho que nos parece direito pode nos conduzir por caminhos errados. Acredito que não fomos criados para sermos guiados, não pela interferência de nossas observações, mas pelas leis de Deus, é que estão em nossas consciências e estudando a palavra de Deus. Não é pelos olhos nem pelos ouvidos. Andando pela fé, a fé vem pelo ouvir, não pela vista. Tudo é uma questão de consciência. Cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua individualidade e cada um é que faz o direcionamento. A gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, cada um faz o seu direcionamento. Não é isso, Sérgio? Exatamente. E é isso mesmo. O caminho quem faz somos nós, né? Eu posso até dar um exemplo, né? Quando eu estava entrando na ilha, o aplicativo estava sinalizando para ir lá pelas Canárias, né? Lá por fora, né? Mas eu preferia continuar pela Estrada do Galeão. Quer dizer, eu usei o meu livre-arbítrio naquele momento... Exatamente. Para fazer essa distinção de qual o itinerário que eu queria. E na nossa vida nós fazemos isso, né? É isso mesmo. Cada um toma um rumo de uma maneira. Então, mais somos livres para fazer sempre essa escolha, né? Exatamente. E que façamos sempre essa escolha voltada para o lado do bem. O Pedro Luiz de Valquer, ele conta uma história. Ele diz um abraço a Marilene ao Sérgio. Um homem roubou um leitão, ele colocou o leitão nas costas, as pessoas sorriam. Acho que é sorrir, né? Não, saíram correndo atrás dele e gritando. Roubou o leitão. E ele falou, não roubei, mas quem botou o leitão nas minhas costas? Um abraço. Então, não sei qual foi... Ô, Pedro, eu não entendi. Você desculpa, mas está aí passado para quem quiser refletir sobre a historinha, né? Na realidade, Pedro, isso aí está mais ou menos mostrando o comportamento de muitas pessoas hoje em dia, quando não assumem a responsabilidade sobre seus próprios atos. Então, é mais fácil jogar nas costas dos outros. Aí, no caso, foi o leitão. Bem lembrado, é. Aí foi o leitão aí que foi jogado aí nas costas aí da personagem, né? Vamos, então, dar continuidade ao nosso tema das leis morais que o nosso Sérgio estava falando. Sérgio. É, o que nós queríamos dizer é o seguinte, que com a chegada de O Livro dos Espíritos, uma série de coisas que nos atravancavam a nossa caminhada, O Livro dos Espíritos jogou por água abaixo, né? Que foi a morte, acima de tudo, né? O acaso, o destino, a sorte, o azar, né? Colocou cada um de nós no seu devido lugar, à medida em que nos mostrou a nossa responsabilidade sobre nós mesmos. Tirou de cima de nós um Deus justiceiro, um Deus implacável, né? Porque colocou um Deus amorável e bom, né? Infinitamente bom, que nos dá eternamente uma nova chance de nós nos reerguermos, nos corrigirmos, progredirmos, nos melhorarmos o tempo inteiro, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo seria aquela parte do recordar o que estava esquecido, né? E foi o que o Evangelho nos traz. E aí, então, quando nós começamos a estudar a doutrina, ver a nossa responsabilidade com nós mesmos e com o nosso semelhante, e ao mesmo tempo começamos a olhar para a doutrina que o Cristo trouxe para nós, a doutrina moral, aí vejamos como é o nosso comportamento hoje em dia. E a gente fica envergonhado de muitas coisas, né? Não, e vemos o nosso comportamento hoje em dia, né? Primeiro, vamos lá, né? O que Jesus nos disse? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, em verdade vos digo, aquele que falar mal do seu irmão merecerá ser condenado. E aí eu pergunto, quem de nós hoje não fala mal do seu irmão quando começa o noticiário na televisão? É isso aí. E aí está lá, o tempo todo. É falando dos corruptos, falando da violência, falando disso, falando daquilo. E nós embarcamos nessa. Exatamente. E nós embarcamos quando não deveríamos. Quando não deveríamos. Porque nós, espíritas, com tudo aquilo que a literatura espírita auxiliar, a codificação trouxe para nós, nós já temos elementos suficientes para entender determinadas situações. Quem são todos esses companheiros que estão aí? Está lá na nossa página de abertura. São aqueles que a justiça humana pode pegar ou pode não pegar, mas que não escaparão da justiça divina. Exatamente. Por quê? Porque ela está na nossa consciência. Então, nós somos o juiz de nós mesmos. E todos eles entrarão agora num problema muito mais sério. Que disse Jesus várias vezes na sua vida. Vai e não peques mais para que algo de pior não te aconteça. É isso aí. Então, todos eles estão aí. Por que nós temos que açoitar esses companheiros? Através da palavra ou através do mau pensamento? Por quê? Não, nós não podemos fazer isso. Nós não aprendemos que todos nós somos espíritos em evolução? Todos nós trazemos uma bagagem de erros e de acertos do nosso passado? e que se refletem naquilo que damos nome de personalidade nossa, mas que na realidade é exatamente a volta do nosso passado, nos nossos gostos, manias, tendências, vícios, comportamento e tudo. Somos nós. Não precisamos ficar pesquisando o passado. Basta que a gente olhe no espelho e se veja realmente. Se veja na sua íntegra. Quem eu sou? O que eu faço de bem? O que eu faço de mal? Onde está prevalecendo, principalmente dentro de mim, o maior entrave de todos, que é o egoísmo? Porque tudo isso que nós estamos vendo aí é fruto do egoísmo. A ganância desmedida, o poder se perpetuar no poder e tudo mais, isso tudo é o que? É fruto do egoísmo. Por isso que os espíritos colocam que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. E o egoísmo é tão grande que ao cometerem esses desatinos, não pensam na própria família, nos netos, que podem sofrer com tudo isso, com a sociedade, que não vê só aquele que cometeu o erro, atacam a família também. Então é muito triste tudo isso. É, não pensam, exatamente não pensam nisso, nas consequências que isso traz. É aquilo que está lá no evangelho chamado os infortunios ocultos. É aqueles que você não vê. Mas quantas dessas crianças, filhos desses, todos envolvidos aí, estão sofrendo bullying? Então, quantos estão aí, nesse momento, sendo desprezados, sendo colocados à margem dentro do colégio? Crianças, às vezes, com 8, 10, 12, 14 anos, 20 anos, porque são filhos de A, de B ou de C. Então não pensam nisso. A visão egoística de tudo é tão grande. E mais ainda, eu pergunto, quem são esses companheiros? Por que uma prova dessas? Porque está lá o livro dos Espíritos, mais uma vez, nós nos socorrendo do livro dos Espíritos, Kardec perguntou, por que Deus colocou a tentação nas coisas? Para testar o homem e desenvolver a sua inteligência. É isso aí. Quantos desses faliram na tentação? Que a gente não seja conivente, né? Exatamente. Olha, a Arinalda do Jabu, ela diz um abraço muito especial à Marilena, você sempre como uma conselheira na educação dos meus filhos. Arinalda, mãe do Hugo, Leonardo. Oi, Arinalda. Tudo bem, minha filha? Que Deus te abençoe. A gente tem que batalhar muito sempre pela educação. A educação moral, como a gente tem tão bem colocado em O Livro dos Espíritos. E temos tantas obras voltadas para a educação, à luz da doutrina espírita, para nos ajudar a raciocinar e trabalhar na direção do bem para sermos melhores. Não é, Arinalda? Então, o nosso objetivo é esse, tentar de alguma forma levar sementinhas, pinguinhos de luz para reflexão, para ver se vale a pena seguir dessa forma e seguir adiante. A ouvinte que vem, um grande abraço para você, Arinalda. A ouvinte que vem em seguida, a Cristina do Caxambi, para o WhatsApp, ela diz, devemos, então, não ter opinião sobre o que está acontecendo, ficar alienado? Não é isso que nós estamos falando. Não, não é isso que nós estamos falando. Pelo contrário, nós devemos, sim, ser lúcidos, olhar através da moral cristã, tudo o que está acontecendo. Cada um tem a sua opinião, o seu lado, vamos dizer. Nós devemos participar, nós não podemos ficar alheios à vida. Paulo já dizia, examinar e tudo retende o bem. É o que nós devemos fazer. examinar e ver as boas obras de um lado, as boas obras do outro. O que não podemos ser é sectários. O que nós não podemos ser é aqueles partidários radicais. Isso é o que nós não podemos ser, porque as leis morais nos ensinam a nossa neutralidade em relação a tudo isso. O que nós estamos querendo mostrar aqui é... A nossa... Eu botei aqui atrás. A Arinaldo não, não foi ela não. Foi depois dela. Foi depois, né? Então, espera aí, só um instantinho. Ah, Cristina de Caxambi. Então, Cristina, o que nós estamos querendo mostrar é que nós temos que olhar isso com o olhar cristão, com o olhar de amor ao próximo. Porque eu falava ainda há pouco exatamente o quê? Que nós somos seguidores do Cristo? Somos. Então, como é que eu falo mal do meu irmão? Como é que... Jesus foi mais longe. Ouviste o que foi dito aos antigos. Amarás ao teu próximo, odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, em verdade vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Estamos fazendo isso? Ou estamos aí, junto, com a turba de um lado, incitando contra o outro? É esse o nosso papel. Nós podemos achar que o lado A é o certo, ou o lado B é o certo, ou o lado C, não importa. O que nós temos que voltar é a discussão no campo das ideias, e não no campo da revolta, da ira, do ódio, alimentar tudo isso. Nosso planeta já tem uma cobertura, vamos dizer assim, isenta dos maus pensamentos de tudo que acontece. Porque nós estamos vendo tudo isso, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Exatamente. Então nós não podemos somar a tudo isso. Pelo contrário, nós temos que dar a nossa parcela de luz. Será que nós lembramos de enviar os nossos pensamentos positivos, a nossa vibração, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que cometem atos de grande maldade? Eles precisam muito desfazer essas energias negativas. E a gente vai fomentar mais isso, jogar mais lenha na fogueira? Mais energia negativa, exatamente. A gente tem que fazer o trabalho ao contrário, jogar coisas boas para a humanidade. Como disse o Sérgio, o nosso planeta está envolto numa nuvem escura, numa coisa desagradável, por conta dos nossos pensamentos, que se acumulam e vão. Então o que fazer para melhorar? Se cada um de nós, cada um de nós é uma gotinha d'água, somando as gotinhas d'água nós não formamos um oceano? Então vamos, já pensou, gotinhas d'água limpinhas, prontas para serem bebidas, vai formar um oceano muito limpinho, muito maravilhoso, depende de nós, é o nosso pensamento que está indo. E também uma outra comparação, olha só, se cada um de nós se comparar a um fósforo, um fósforo aparentemente ilumina muito pouco. Agora, acenda um fósforo numa escuridão total e veja a que distância você enxerga aquele ponto de luz. É isso aí. Então o que nós temos que fazer, se cada um de nós for um fósforo aceso nessa escuridão em torno do nosso planeta, nós vamos contribuir para o bem, nós vamos contribuir para que tudo isso melhore. Eu não disse ainda há pouco, vai e não pegue os mais para que algo de pior não te aconteça. Quem sabe as vibrações das nossas orações não atingem muitas das vezes tantos desses aí e por uma fração de segundos, pelo menos, ele se arrependa. Uma fração de segundos, ele pare de fazer alguma coisa que vá prejudicar a um terceiro. Nós não temos ideia do tamanho da força que é a nossa oração. Olha, vai lá no evangelho. Ação da prece, transmissão do pensamento. Dá uma lidinha, introjeta e vê como é importante a nossa ação. E o retorno. Quantos? Se vocês pararem para pensar, quantas vezes vocês oraram com essa fé robusta, com o sentimento, não é? Que não temos que nos preocupar com as palavras bonitas, mas sim com o sentimento colocado nas palavras. Quantas vezes já receberam a graça de ser atendido na prece feita? É muito fácil da gente observar isso, não é, Sérgio? Exatamente. E olha, caso você tenha, a Revista Espírita de 1862, no mês de novembro, nós temos uma comunicação lá de um espírito chamado Margarida, em que é dada no dia de finados, na reunião lá junto com Kardec. E ela nos fala o tempo todo da prece. E ela tem duas coisas maravilhosas que ela diz, né? Que a prece, para muitos, significa, sabe o quê? Aquela gota d'água na língua daquele perdido no meio de um deserto. É verdade. O quanto aquilo alivia. E segundo, quando ela nos diz que mesmo que você ore por aqueles espíritos mais embrutecidos que existam, né? Ore a Deus pedindo por aqueles espíritos mais embrutecidos, a sua prece nunca se perderá. Porque se ele não tiver condições de receber as vibrações da sua prece naquele momento, espíritos de altíssimo nível evolutivo, eles recolherão as vibrações dessa prece e elas ficarão depositadas na espiritualidade superior à espera de que aquele companheiro tenha a mínima condição de ser beneficiado por aquela prece. Eu recebi uma mensagem muito bonita para o WhatsApp com relação a isso. Dessas energias das nossas orações que são enviadas e que ficam arquivadas, armazenadas na espiritualidade para atender não só os nossos irmãos desencarnados, mas os próprios encarnados. Os próprios encarnados. Eis o sofrimento, mais do que ninguém, tendes o dever de orar. Porque a grande pergunta que fica, esses todos que hoje, nós infelizmente, a grande maioria, ainda, vamos dizer, castiga por pensamento ou por palavras quando vê aparecer na televisão. Nós sabemos o íntimo de cada um, o quanto cada um também sofre com tudo isso. Não sabemos. é verdade. Olha, Terezinha Moreno, do Maracanã, abraços a todos. Essa rádio nos faz muito bem. Agradeço a Deus por ela. Nós também, Terezinha. Que Deus te abençoe. E abençoe a nossa rádio Rio de Janeiro, que está sempre na luta para permanecer às 24 horas no ar, não é? E atender, né? Com tanta programação, que ajuda tantos irmãos. Não é só o nosso Educar para Crescer. Entra depois da gente aí o Sorriso de Esperança. Tivemos aqui, o nosso companheiro Eduardo Araújo com o outro programa, ouvindo você, né? Não, eu não lembro agora o nome do programa anterior, mas quantos irmãos, né? Quantos programas nós temos aqui na nossa rádio Rio de Janeiro para ajudar-nos, para ajudar a todos nós. Olha, o José, nós só temos cinco minutinhos de programa, estamos recebendo aqui do José Quirino, do Irajá. O senhor não acha que estamos vivendo no momento no Brasil mais do que um retrocesso político, um retrocesso civilizatório? Explico. Está retirando direitos legítimos do cidadão brasileiro. Isso obra do desgoverno que está atualmente no poder. não posso deixar de parabenizar seu programa, Marilena, pois é muito elucidante. Muito obrigada, João Quirino. A gente sabe que tudo está certo. Tem uma mensagem de Sheila que diz, nós estamos na hora certa, no momento certo, no lugar certo, que tudo está certo. A gente sabe que o nosso planeta já está passando por esse processo de transformação para mundo de regeneração, para o mundo de regeneração, não. Isso demora um pouquinho, não é, Sérgio? É. Isso vai aos pouquinhos, mas deixa eu só respondendo a José. José, olha só. Na pergunta 874 da lei de justiça, amor e caridade, talvez responda um pouco a você aí. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? E os Espíritos respondem. é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. É exatamente isso. Muito bem colocado. E o Luiz da Ilha diz, não sou um homem de letras nem de ciências, sou o homem de oração, foi a oração que me salvou. Autor Gandhi. Então, todos nós possamos trabalhar a oração, a pessoa acha que tem que estar num lugar determinado. Não, gente. A gente precisa, através do trabalho da reflexão, da meditação, aprender a se orar e se desligar em qualquer lugar que a gente esteja, porque é feito com o coração. Não é, Sérgio? Sérgio, o nosso tempo está terminando, né? E eu quero muito agradecer a você pelo carinho de sempre estar pronto para atender ao nosso convite. Deus te abençoe, sua família. Um abração para o Marli, para todos lá e para a turma lá da Casa Espírita, né? E as suas considerações finais e as suas despedidas. Obrigado. Eu volto a agradecer a você sempre essa oportunidade de poder trabalhar, né? Então, meus queridos amigos, o que nós temos que ver é, primeiro, estudar a doutrina espírita acima de tudo. Segundo, quando nós falamos da importância da oração, não esqueçamos que Jesus, antes de nos ensinar a oração, o que ele disse, né? Recolha-te ao teu quarto. E o que é o recolher-te ao teu quarto? É você olhar para dentro de você. Não importa o lugar onde você esteja. Não importa. Você pode estar no meio lá de um término de campeonato no Maracanã e estar fazendo as suas orações ali tranquilo. E sempre haverá bons espíritos do teu lado para aproveitar aquelas vibrações. Então, as leis morais estão aí. É a parte terceira de O Livro dos Espíritos. Conjugado a elas, nós temos a elas, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma reflexão muito grande, é um trabalho magnífico que nós podemos fazer. Estudar detalhadamente essas leis e compará-las com tudo aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia hoje. Muito bem. Obrigada, Sérgio. Deus te abençoe, conduza. Um bom retorno para você e a todos os nossos ouvintes. Nós queremos agradecer pelo carinho, pela atenção e convidando, não sei se vai dar para dizê-la toda, mas tem uma prece chamada Caminhos para a Felicidade, que foi o Espírito Aliomar que fez essa prece. No início, antes da prece, ele diz conserva o seu coração livre do ódio, a mente livre da ansiedade, viva simplesmente, espere pouco, dê muito, enche a sua vida com amor. Aí você vai dizer é muito difícil na época de hoje, mas é um esforço de cada um de nós. E a prece diz, Senhor, no silêncio desta prece venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente, quero ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias, guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se enche a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Até o próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro